Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma novidade que é o AutoCAD Online. Se vocês entrarem nesse login aqui, web.autocad.com.br login e clicar aqui em signinho, você entra com a sua conta, com o seu e-mail, que tem que ser professor ou estudante. E aí, clique em feitor login, digita a senha, que automaticamente você vai ser jogado aqui para a página do AutoCAD Online. Então você pode aqui fazer o upload de um DWG, criar uma pasta ou criar um novo desenho. Então o meu aqui está em inglês, eu vou vir aqui em novo desenho, vou digitar aqui, teste. Posso escolher metro ou polegada, que é imperial, e vou clicar em Open. Olha, aqui tem a tela, muito parecida, rodinha para frente aproxima, rodinha para trás afasta. Eu tenho aqui o Osnap, que seriam os pontos de precisão, aderência. O orto, que é para desenhar reto. E o polar também, que é para desenhar em graus. A gente tem aqui a opção também, de salvar como, e aqui a gente tem as configurações da engrenagem. Você pode vir aqui em preferências, pode colocar o termo light, eu gosto de escuro para não cansar tanta tela. Você pode deixar em português. Eu gosto de deixar em inglês por quê? Por causa dos comandos, eu tenho aqui a barra de comando, e aí eu consigo digitar os comandos. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar os, aqui eu tenho os layers. Então eu vou criar um novo layer aqui, alvenaria. Vou criar um layer alvenaria cor azul. Vou criar mais um layer, como esquadrias. Vou fazer a kitnet. Esquadrias aqui vai ser amarelo. E mais um layer que vai ser o texto. Texto. Então o texto vai ser verde. Então clica uma vez, você deixa habilitado. Vamos lá então. Aqui tem os comandos de desenho, retângulo, círculo, arco, não tem todos. E a anotação seria a distância, a have cloud, a cota, o texto. E modificação, mover, estender, explode, apagar, trim. Tem os principais. Então vamos lá. Eu vou pegar o comando aqui de polyline. Vamos lá. Vou clicar aqui. Vou apertar Word. Aqui eu vou dar um zoom para aproximar bem. Está muito grande. Vamos a 5. 5. 5. E aqui eu fecho. Clico duas vezes. Offset. É bem fluido. Ponto 1. Aqui. 0.1. Certo? Agora aqui eu vou fazer o banho. Aqui eu vou fazer o fluido aqui. Agora aqui eu vou fazer a porta. O banheiro. Então aqui o banheiro tem 2,30. Offset. Seleciono aqui o objeto. Ah, tem que explodir. Então vou pegar o X. De explode. Vou selecionar. Dá um Enter. Então vou dar um Offset de novo. Seleciono aqui. Vou digitar 2,30. É ponto, tá? 2,30. Aí aqui eu vou digitar. Não, está muito grande. Vou colocar Offset. Vou selecionar o objeto. Vou colocar 2 metros. 2. Offset. Seleciono o objeto aqui. Vou colocar 1,30. 1,30. TR, Trim. 2, Enter. Para cortar. Cortou. Offset. Seleciono esse objeto. Ponto 1. E aqui também. Ponto 1. F de Fillet. Aqui eu clico no raio 0. Então eu clico nesses dois aqui. Dá para ver que é bem fluido, né? Trim. 2, Enter. Para cortar. Tá? Beleza? Agora vou fazer aqui as portas, tá? Então eu vou mudar o Layer. Tá bom? Vou vir aqui em Esquadrias. Clicar duas vezes. Vamos lá então. Então aqui eu tenho uma porta. Offset. Ponto 1. Ponto 1. Pega aqui a linha, ó. Aqui é a boneca. Seleciono. Posso colocar até aqui. Offset. Seleciono o objeto. Aqui eu vou colocar ponto 70. Ponto 70. Trim. Cortei. Aí aqui eu vou... Pego daqui até aqui. Digito ponto 70. Círculo. Vou abrir o círculo até aqui. Dou trim. Cortou. Beleza. Ó. Ó. Bem fluido. Você pode salvar o desenho. Clica em salvar. Ele salva. Agora vamos fazer a porta aqui. Offset. Clica no objeto... Na linha. Ponto 1. Pega essa linha. Essa linha aqui. Extend. Trim. Dois enters. Offset. Ponto 8. Acho que não foi não. Ó. Deixa eu ver se foi. Vou pegar... Vou pegar... Vou aqui anotar. Deixa eu pegar a régua. Ó. Distância. Ó. 56. Tá errado. Então eu digitei errado. Então vamos lá. Offset. Tem que selecionar o objeto. Aí digita 0.8. Agora sim. Trim. Dois enters. Corta. Line. Enter. Clica aqui ó. Ponto 8. Aí eu pego o círculo. Clico daqui até aqui. Dou trim. 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 Erase. Pra apagar. Opa. Trim. Dois enters. Erase. E a borracha. Beleza. Agora vamos fazer... As janelas. Tá. Então aqui eu vou fazer uma janela de 1 metro. Offset. Ponto 5. Pra cada lado. Veja que o snap tá ligado. Né. Offset. Enter. Clica no objeto. Aí você digita a distância. Ponto 5. Aqui também. Ponto 5. Deleta essa linha. Ó. Pra selecionar você tem que clicar e segurar, tá? Deleta. Trim. Tem o MA que é o pincel? Tem. Ó. Clica aqui. Beleza. E aqui eu vou fazer uma janela aqui no meio também. Uma janela de 1 metro e meio. Então é offset ponto 75 pra cada lado. Offset. Enter. Seleciona. Aí digita ponto 75. Ele é um pouquinho mais travado que o AutoCAD normal. Ponto 75. Trim dois enters. Corta. Corta. Deleta. Aí aqui eu pego essa MA, que é o pincel. E aqui também. Aí eu pego o retângulo, o REC. Abro daqui até aqui. Line, ó. Ó, o Snap tá ligado. Então a gente pode ver que quem já tem uma certa habilidade com o CAD não vai ter muita dificuldade pra desenhar, tá? Acredito que 80% dos desenhos a gente consiga fazer, tá? Beleza. Agora aqui a gente vai fazer aqui, ó. A janela do banheiro. Lá. Eu pego o meio aqui, ó. Offset. Vou colocar ponto 30. Então tem que selecionar primeiro. Offset. Seleciona primeiro 0.30. 0.30. Corta. Corta. Deleta isso aqui. Pega o pincel MA. Clica aqui, clica aqui. Clica aqui. Faz o retângulo. REC. Faz o line. Pronto. Casinha tá feita. Agora vamos fazer o texto. Então eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui em Annotate. Pegar o texto aqui, ó. M-Taste. Né? Então eu vou clicar, ó. Abrir pra fazer a caixa de texto. Ó. Aqui eu tenho o tamanho do texto, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, é... Ponto... Ponto 2. É que eu escrevo. Por exemplo, banheiro. Tá? Aí eu clico aqui pra fechar. Ó. Banheiro. Tá muito grande, né? Então eu venho aqui em Propriedades. Ó. Posso diminuir o tamanho. Eu vou colocar aqui, então. Ó. O texto tá aqui. Ó. Eu não consigo alterar aqui. Então eu vou clicar duas vezes. Eu vou colocar... Ponto 0.5. Ó. Ok. Beleza. Muito pequeno, né? Então eu vou colocar 0.1. Beleza. Banheiro tá aqui. Mover. Copiar. Copy. Então aqui vai ser... Ó. Aqui é o quarto. E aqui é a sala. Então aqui eu vou digitar aqui, ó. Quarto. E aqui... Clica duas vezes. Sala. Tá? Beleza? Então vamos tentar fazer uma hachura agora. Eu vou vir aqui, ó. H. Enter. Não. H é Help. No AutoCard de Norma, o H é hachura. Então eu vou vir aqui em Anotate. Cadê aqui? Vamos ver se tem hachura aqui, ó. Ó. Hatch. Ó. Hatch. Então aqui eu vou escolher o tipo da hachura. Né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Draw, Properties, Select Objects. Vou clicar aqui. Não tá funcionando direito. Vamos ver aqui, ó. Audio avançado. Cancelar. Hatch de novo. Aqui, ó. Hatch. Aqui, ó. Properties. Sólido. Sólido. Vamos clicar dentro aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tô clicando, ó. Aqui. E aqui, ó. Tô querendo fazer as paredes. Dou Enter. Ó. Fez. Aí eu seleciono. Será que é difícil selecionar essa hachura? Ó. Vem aqui, ó. Hatch. Aí a cor eu coloco, por exemplo, pra Dark Grey. Ó. É um pouco travado, mas funciona. Tá? Então, beleza, ó. Eu vou aqui. Eu vou clicar em Salvar. É... O que que eu posso fazer? Vamos tentar colocar na escala o desenho. Então eu vou ver aqui em View. Layout. Tá? Aí aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. ISO A4. Beleza. Plot Style. Não tem. Eu vou colocar aqui em Monochrome. Tá? Aí aqui eu vou colocar Portrait. Portrait. Tá? Vou pegar a Viewport que tá criada aqui. Vou mover. Vou colocar ela mais ou menos aqui no meio. Aí aqui, ó. Eu vou selecionar ela. Vou clicar duas vezes. Aí eu vou digitar Z de Zoom. Vou colocar na escala. Então eu vou colocar na Scale. Ó. Igualzinho, ó. Eu vou digitar aqui. Escalão pra 50. Então 1000 barra 50 XP. Será que funciona? Funciona. Ó. Tá na escala. Tá? Vamos tentar imprimir. Vamos tentar imprimir. Ó. Eu vou pegar essa Viewport aqui, ó. Vou colocar no Layer. No Layer Death Point. Pra não imprimir. Tá? A gente sabe que o Layer Death Point não imprime. Então aqui eu vou vir aqui, ó. Eu vou imprimir. Vou clicar aqui pra imprimir. Monochrome. Plot to PDF. Ele vai imprimir o PDF. Tá gerando o PDF. Aí ele tá falando que quando terminar, ele vai estar disponível pra download. Ó. Olha lá que legal. Né? Pra fazer um croquis já tá bom. Né? Vamos tentar colocar as cotas aqui. A gente consegue. Vamos voltar aqui pro, ó. View. Model. Vem aqui, ó. Cota. Vamos tentar colocar uma cota aqui. Ó. Ó. Não dá porque a cota tem que configurar o estilo. Então é de Instile. Acho que ainda não tá disponível. Ainda não tá disponível o Instile. Mas eu tenho certeza que isso daqui ainda é experimental, né? Eles vão melhorar com o tempo. Então eu vou salvar. Agora eu quero ver se tem a opção de salvar, fazer o download do DWG. Então eu vou pausar aqui e já volto. Andando aqui, pessoal. Se vocês quiserem fazer o download, vocês salvam. Vem aqui, ó. AutoCAD WebMobile. Tá? Salvou. Vem aqui. Aí aqui vão ter seus desenhos. Você seleciona aqui, ó. Você pode duplicar. Pode fazer o download, ó. Ó. Ele vai fazer o download em DWG. E aí você abre o desenho. Tá abrindo aqui. Só um momento. Então aqui, pessoal. Eu abri meu AutoCAD, né? Vou vir aqui na ferramenta aqui de abrir. Vou abrir aqui em Downloads. 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 E aqui, ó. Ó. Ele salva. Tá vendo? E aí a gente pode trabalhar no AutoCAD mesmo. Também existe a opção. Quando você tem um arquivo, você pode abrir ele e você pode compartilhar ele aqui em Share, tá? Você pode compartilhar o link. Aí a pessoa pode só ver. A opção de só ver. E editar e fazer uma cópia. Tá? E aí você pode mandar pra qualquer pessoa pra ela visualizar. Tá? Por exemplo, ó. É... Vamos tentar aqui, ó. Copiar link. Beleza? Aqui eu vou abrir uma... Uma guia anônima. Só pra... Colar o link. Porque eu não tô logado. Né? Aí você tem que entrar. Não tem jeito. Você tem que entrar. Mas aí você consegue... Visualizar. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei. É uma ótima ferramenta pra trabalhar. Espero que a Autodesk mantenha isso gratuitamente. É... De forma indeterminada pra ajudar a gente. Tá? E tenho certeza também que com o tempo vai ter novos comandos. Novas melhorias. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.